Aê, Tietchan Alex, aê, Tietchan Alex, aê, Tietchan Alex, aê, Tietchan Alex Hoje é dia de putaria e santinha ficar em casa É dia de putaria e santinha ficar em casa Faz o contato com o Didi, manda ele trazer as cachaça Tem com o show de porroar que eu tô embragado? Pelo cheiro Cê tem com o show de dizer que eu tô embragado? Tem? Então diga Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Tu sabe qual é o combustível que deixa ela arbraba na cama Maconha, 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 maconha Tu sabe qual é o combustível que deixa ela arbraba na cama Maconha, 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 maconha Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Quer droga então leva, tem doce lança e erva Proteína Marconi, minha quebrada predileta No doze do singa, minha quebrada predileta É na dezessete, minha quebrada predileta Daí ela veio me pedir uma droga Quer droga então leva, tem doce lança e erva Quer droga então leva, tem doce lança e erva Quer droga então leva, tem doce lança e erva Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Tu sabe qual é o combustível que deixa ela brabar na cama Maconha, 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 maconha Tu sabe qual é o combustível que deixa ela brabar na cama Maconha, 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 maconha Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Quer droga então leva, tem doce lança e erva Proteina Marcone, minha quebrada predileta No doze do sanga, minha quebrada predileta É na dezessete, minha quebrada predileta Daí ela veio me pedir uma droga Quer droga então leva, tem doce lança e erva Quer droga então leva, tem doce lança e erva Quer droga então leva, tem doce lança e erva Então vamos parar por isso, vamos parar por aí Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado